A primeira negra doutora em física no Brasil e professora do ITA, Sônia Guimarães, recebe hoje às dez da manhã no ITA, em São José dos Campos, a medalha Santos Dumont de Honra ao Mérito. Trata-se de uma condecoração brasileira criada para homenagear civis e militares, brasileiros ou estrangeiros, por destacados serviços prestados à Força Aérea Brasileira ou em reconhecimento de suas qualidades e valor em relação a aeronave. Sônia Guimarães comentou o que está sentindo por receber essa honra. Eu estou muito, muito feliz, surpresa e feliz em recebê-la. Eu mereço essa medalha. Foram trinta anos de muita luta, muitos obstáculos, tremendos obstáculos, mas quer saber? Eu venci, eu consegui chegar até aqui, tive resultados maravilhosos, eu tenho até uma patente. Eu tenho prêmios vários, sou extremamente reconhecida em muitos lugares no país. A professora falou ainda como surgiu seu interesse pela física. O meu interesse pela física aconteceu no meu segundo ano de física. Eu já estava cursando a licenciatura plena em física quando eu comecei a estudar física moderna. Na física moderna, a gente aprende as equações de Maxwell. Nessas equações, existem operadores matemáticos que explicam o surgimento, por exemplo, da luz. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre fui pelo menos a segunda melhor aluna de matemática e descobri que tinha um operador matemático que explicava um evento físico. Eu achei isso muito lindo. Ainda no segundo ano, eu comecei a fazer física de estado sólido com o Sviega. Sviega era a maior sumidade em semicondutores dos anos 70. Semicondutores são materiais que se encontram entre os condutores e os não condutores, mas você fabricando de forma correta pelas propriedades dos semicondutores, eles podem conduzir ou não quando você quiser, conforme você os fabrica, como você quiser e pode torná-los condutor ou não de formas fantásticas. Os semicondutores são a base de todos os dispositivos microeletrônicos que você tem aí no teu celular, enfim. E hoje eu sou doutora em semicondutor. Minha carreira inteirinha eu fiz pesquisas e obtive dispositivos de uma patente, só com materiais semicondutores. Então, tudo somado, a minha paixão por física ocorreu no segundo ano de física. Natural de São Paulo, atualmente, Sônia Guimarães vive em São José dos Campos, onde segue lecionando no ITA. Foi vencedora do prêmio, professora emérita, guerreira da educação, Rui Mesquita, organizado pelo CIE e pelo Jornal Estado de São Paulo. É também ativista na luta contra o racismo e discriminação de gênero. Na causa, é envolvida em comissões e projetos que tratem sobre a inclusão de negros na ciência e na academia, além de fazer parte de ações de promoção pela presença feminina nesses espaços. Hoje é o dia mundial do físico, parabéns aí à doutora Sônia, professora doutora Sônia do ITA.